Estou aqui no aeroporto de Vitória, vou voar pela primeira vez pela Avianca Brasil, né? E minha esposa, ela vai voar pela Azul Linhas Aéreas, patinada de Tixeira de Freitas. Nós vamos mostrar a diferença entre a Avianca Brasil e a Latam. E a Azul. Eu vou voar cada um. Eu sigo no aeroporto a guiar Sales em Vitória. Ficou muito, muito bonito. Lindo aeroporto. Chegando. Bom dia. Bom dia. Tem ofendimento é top. Lindo aeroporto. Vamos lá. Vamos lá. O bagagem no pinto. Gente, olha aqui. Olha, tem telinha, gente. Aqui nós ganhamos um fone de multimídia. Tachicante mesmo do que vem na Azul também, né? Tachicante mesmo do que vem na Azul também, né? Tem ofendimento. Espaço. Ficou. Vamo ver como é que bate esses fone de porta. Espera até lá. Já quebraram o sistema aqui de.. De colocar o fone, ó. Tá vendo? Já não entra mais. Isso aqui é um avião, não eu ei. Olha que bom, né? Uiu, que bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse aeroporto de Vitória. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí